Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago para vocês uma gelatina em copo descartável gigante. Ela tem um litro de gelatina, enquanto a nossa pequenina aqui tem 220 ml. Então é super gigante. Espero que vocês gostem do nosso vídeo e não se esqueçam ainda de inscrever no nosso canal, deixar aí o vosso like, as vossas críticas e é isso. Se vocês quiserem saber como se faz este vídeo maravilhoso é só seguir o nosso vídeo. Para começarmos a fazer a nossa receitinha, vamos começar por preparar as nossas gelatinas. Vamos começar por escolher uma gelatina a frutos tropicais. Preparamos que o suante está nas indicações da nossa caixinha. Começamos por colocar um pacote de gelatina numa tigela. Água quente. Misturamos bem. E água fria. São 250 ml de água quente e 250 ml de água fria. Depois de bem misturado, dividimos em duas partes iguais a nossa gelatina. Em uma das nossas partes, colocamos uma colher de sopa de leite. Uma colher de sopa de natas. Misturamos. E reservamos. Vamos passar. Depois de fazermos a nossa gelatina, vamos fazer as restantes gelatinas do mesmo processo. Próxima gelatina a ser preparada. Vamos preparar uma gelatina a frutos do bosque. Um pacotinho. Água bem quente. Misturamos bem. Água fria. Então temos 250 ml de água bem quente e 250 ml de água bem fria. Misturamos muito bem. E dividimos a nossa gelatina em duas partes iguais. Em uma das partes, colocamos uma colher de sopa de natas. Uma colher de sopa de leite. Misturamos bem. E reservamos. Vamos preparar a gelatina de melancia. Colocamos a água bem quente. Misturamos bem. Água bem fria. Temos 250 ml de água bem quente e 250 ml de água bem fria. Dividimos em duas partes iguais. Depois de dividirmos, colocamos uma colher de sopa de natas. Uma colher de sopa de leite. Misturamos bem. E reservamos. Preparamos a nossa gelatina tutti-frutti. Água bem quente. Misturamos bem. Misturamos bem. Misturamos bem. Misturamos bem. Misturamos bem quente e água bem fria. Dividimos em duas partes iguais Em uma das partes colocamos uma colher de sopa de leite Uma colher de sopa de natas Misturamos bem E reservamos Para fazermos a nossa gelatina colorida no copo Vamos utilizar estes copos gigantes Olha só Parece um copo de pipoca Ele tem um litro Leva um litro de líquido E os copos normais de plástico Todos eles são descartáveis Este leva 220 ml O tamanho de um e do outro é uma coisa descomunal Então vamos começar Vamos fazer um copo de dor por 5 minutos E vamos fazer também um copo pequeno Vai ficar muito descido o contraste entre um e o outro copo Vamos levar ambos ao congelador por 5 a 10 minutos Depois da nossa gelatina solidificada Vamos colocar a outra parte da gelatina Devagar Devagar E vamos levar novamente ao congelador por 10 minutos Vamos colocar a nossa próxima gelatina E vamos levar de novo ao congelador por 10 minutos Passados 10 minutos no congelador Vamos colocar a outra gelatina Vamos colocar a outra gelatina Passados mais 10 minutos Passados mais 10 minutos Vamos colocar a nossa próxima gelatina E vamos levar novamente por 10 minutos ao congelador E vamos levar novamente por 10 minutos ao congelador E para a outra gelatina Se passaram mais 10 minutos no congelador E vamos colocar a nossa próxima gelatina Vamos levar novamente por 10 minutos ao congelador Passados mais 10 minutos Vamos colocar Outra gelatina E vamos levar novamente Por 10 minutos ao congelador Passaram-se mais 10 minutos E vamos colocar a próxima gelatina Vamos levar mais de 10 minutos ao congelador Depois de passar 10 minutos no congelador Está pronta a servir A nossa gelatina gigante Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo E até uma próxima oportunidade Beijinhos, abraços e não se esqueçam de inscrever no nosso canal Prontinho O nosso copo gigante descartável A nossa gelatina Super gira Super colorida Como podem ver há uma grande diferença de tamanho Para esta gigante Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo E até uma próxima oportunidade Beijinhos, abraços e até o nosso próximo programa Agora, como sobrou aqui um pouco de gelatina Eu coloquei a gelatina Em caixinhas de plástico pequeninas Agora vou levá-las ao congelador Até ficarem solidificadas Mais ou menos 10 minutos No congelador Vou cortar em cubinhos E fazer uma gelatina Marmoriada Depois da nossa gelatina Solidificada Vamos cortar a nossa gelatina Em cubinhos Com a ajuda de uma faca Vamos colocar aqui na tigela E essa é a super aska Olha, Grindr Eu vou arrepекar Eu vouрезá O Flema Tipo A agrega Tipo 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 Depois da nossa gelatina cortada, vamos distribuir pelos copos um gigante e um normal. Vamos colocar um pouco de gelatina em cada um deles. Em seguida, vamos preparar o creme. Para começarmos a fazer o nosso creme, vamos começar por hidratar 15 gramas de gelatina incoloura. Vamos colocar a água fria. Vamos mexer. Até que ela hidrate. E vamos levar no microondas por 30 segundos. No nosso liquidificador, vamos colocar 100 ml de natas. Um iogurte. Pode ser de banana ou pode ser natural. Eu escolhi sabor a banana. Um copo de leite, 200 ml. E uma latinha de leite condensado, 397 gramas. Vamos levar para bater. Depois de batermos no liquidificador, vamos colocar a nossa gelatina. Colocamos no microondas por 30 segundos e vamos bater mais um pouco. Depois do nosso creme preparado, colocamos nos nossos copos. Depois de pronto, levamos ao frigorífico durante 6 horas. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu trago para vocês uma receitinha de gelatina em copo gigante. Ideal para festinhas de aniversário, infantil, muito giras. Esta é de morango. É uma gelatina de morango. Nós colocamos ali um moranguinho para decorar. Uns M&M's. Toda a criança gosta de M&M's. Eu, pelo menos, adorava quando era mais pequeno. Então é isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, coloquem aí um likezinho. Se inscrevam no nosso canal. Isso. Com o nosso creme que sobrou, vamos colocar no copo e vamos fazer um copo com recheio. Com o restante creme, colocamos no copo gigante um pouco e no nosso copo normal. Vamos fazer uma gelatina recheada dentro do copo. Vamos levar para o congelador durante 10 a 20 minutos até que esteja solidificado. Vamos preparar a nossa gelatina de morango. Dois pacotes de gelatina, 170 gramas. Vamos preparar, consoante, diz nas instruções da nossa caixinha. Então, vamos colocar a nossa água fervente. Misturamos bem. A nossa água fria. São 500 ml de água fervente e 500 ml de água fria. E agora vamos deixar arrefecer. Depois do nosso recheio solidificar, com a ajuda de uma faca, vamos separar, descolar aqui. Para depois colocarmos a gelatina. Vamos colocar a nossa gelatina. Vamos colocar a nossa gelatina. Vamos levar ao congelador até solidificar. E prontinhas as nossas gelatinas recheadas. Para dar um bocadinho do ar da sua graça. Como estamos numa festinha de aniversário, vamos utilizar Gemma Nemse para dar um colorido às nossas gelatinas. Vamos colocar aqui por cima. Acho que fica bem giro, não é? Chama a atenção. Então é isso. Acho que está giro. Se vocês gostaram da nossa receitinha, não se esqueçam de deixar aí o vosso like, se inscrever no nosso canal e é isso. Vamos colocar um morango para decorar também. E um moranguinho aqui mais pequeno no nosso copinho. Prontinho. A nossa receitinha de gelatina recheada em copo gigante. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se inscrevam aí no nosso canal, deixem aí o vosso like, as vossas dicas e é isso. Beijinhos e abraços e sejam felizes. Prontinho. Prontinho a nossa receitinha de gelatina recheada e decorada. Muito fantástico. E aí E aí Obrigado.